Terminando mais um esporte 10, 10 vezes mais esporte para você, mas antes de terminar tem as tradicionais dicas. A gente está vivendo um momento ímpar, um momento diferente, onde todos nós temos que ter responsabilidade. A ordem daqueles que conhecem do assunto, daqueles que estão aí à frente, é para que fiquem em casa. Então vamos obedecer essa ordem, só em extrema necessidade, você deve sair. Agora isso não deixa, não impede que você faça as suas atividades físicas em casa, alongamentos, alguns exercícios abdominais, coisas que você pode fazer levemente em casa. Então não deixa de praticar aquele esporte, manter a sua forma, cuidar da alimentação, cuidar da saúde e agora principalmente cuidar tanto da higienização pessoal, quanto da higiene da casa também. Vamos juntos combater essa epidemia. Já já tudo isso vai passar, tenho certeza. E você fica tranquilo, que se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta com mais um Esporte 10. Grande abraço e até lá!